Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com os Fernandes Seus, e galera, no vídeo passado a gente construiu mais um monte de casinhas aqui pra galera, né, e por último construímos a casinha do Sven lá, e agora temos aqui a missão de falar com a Fiola, vai ter mais alguma coisa, acho que aqui na estação de cozinha, vamos ver como é que vai ficar a situação, tá vendo aquela panela ali? Aqui, quero preparar um guisado para toda a tripulação, todo mundo pode comer, trouxe comigo caixotes cheios de sementes variadas, mas a maioria deles se perdeu durante a tempestade, você me ajudaria a recuperá-los? Explore a praia remota ao leste, talvez você possa encontrar alguns caixotes que sobraram por lá. Vixe, eu já tinha explorado quase todos os caixotes por lá, né, encontra semente de batata, encontra semente de tomate e cebola, eu tinha explorado os caixotes que tinha, que era possível explorar, eu já explorei, agora não sei se eles vão me deixar explorar, agora esses caixotes aqui que antes não estavam deixando quebrar, né, esses aqui, ó, mas eu acho que não, hein, não, não vai deixar explorar não, então eu já tinha explorado, quase todos os caixotes aqui, talvez eu vou ter que ir lá numa área que eu ainda não fui, é, aqui, aqui, ó, nessa parte aqui do mapa que eu ainda não fui, talvez eu tenha que ir lá, eu podia ter usado o teleporte, né, pra ver isso daí, mas é que eu queria confirmar, ver se não ia conseguir quebrar aqueles caixotes novos aqui, deixa eu já ficar com o machado na mão, Então, olha, aqui, aqui tem um, uma, um outro pedaço de praia pro outro lado, né, não sei se é possível que tenham caixas aqui, desse lado, acho bem pouco provável, mas tudo bem, vamos dar uma olhada, eu vou, vou, vou cortar isso aqui pra ver se tem alguma coisa pra cá, Aí, vamos dar, opa, até encaixote aqui, boa, aí sim, pode ser que esteja aqui, tem mais semente de batata, não preciso usar sementes de tomate e cebola, meu gente, por favor, Gênesis do campeão, artefato, eu era apenas o garoto quando meu pai morreu, ele sempre me contava sobre a grande arena no meio do mar antigo, seu último desejo foi que eu entrasse nela e tentasse o meu melhor, tem de nada, tem de nada, isso aqui é de alguém, tipo, que naufragou aqui antes de mim, Qual que foi, qual que foi o rolo? Bom, temos mais um pedaço de praia aqui e depois a gente tem que subir ali naquelas, naqueles lugares ali onde a gente, onde a gente tava explorando no outro dia, opa, tem mais um teleporte aqui, minha gente, aí sim, aí sim, Eu nem cheguei a usar o teleporte também pra testar o outro dia, né, pedra ativada, vamos ver, Ah, eu posso escolher aonde que eu quero ir, aqui eu preciso gastar uma pedra, eu acho, e aqui, Deixa eu ver se lá no outro lado é livre ou tem que gastar a pedra também, opa, Aí, tá, aqui no acampamento é livre, mas aqui eu gasto uma pedra, pelo que eu entendi, eu acho, Bom, então eu não posso ficar teleportando também super à vontade, né, tem que tomar um pouco cuidado disso aí, E, opa, tem mais aqui um pedacinho, vamos ver se a gente acha que precisa ainda de duas tipos de semente, Tem um barril, vamos lá, não veio cebolas, mas não veio a semente, eu preciso da semente, 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 então tá, lá, agora deve ter alguma semente, não é possível, Aí, semente de tomate, boa, semente de tomate, mais batata, Olha, pelo menos eu vou ter bastante ingredientes pra fazer altas receitas, né, altas receitas, Bom, aqui acabou a praia, então a gente vai voltar e subir aqui pra cima do morro, né, Aí, beleza, sobe aqui, eu já vou acessar uma outra área que eu não tinha acessado no outro dia, eu acho, A não ser que não tenha caminho, é, não vai ter caminho, eu vou ter que dar toda a volta, É, eu achei que eu ia conseguir ir aqui, ó, não, mas eu subi aqui, na real, É, eu vou ter que dar toda a volta, chegar lá onde eu tava no outro vídeo, Então eu vou indo lá, porque essa boneca só caminhando, ela é muito lenta, Ah, galera, olha só, antes, ao invés de subir aqui, eu cruzei por esse caminho aqui do meio, Eu acho que eu vou ter acesso àquela caixa que tem lá, aliás, eu já tinha ido naquela caixa, eu acho, Olha só, a caixa que tá aqui em cima, eu tinha pego, ela, ela se recompôs, eu acho, deixa eu, Ah, não consigo cair aqui, sério, que zoeira, pra que isso aqui, então? Pra que? Pra que essa coisa aqui só pra mim cortar pra nada? Tem nada ali, eu achei que eu ia conseguir cair ali e já fazer, tipo, um atalho, alguma coisa do tipo, sabe? Mas não deu, não deu certo. Olha só, as caixinhas regeneraram todas, eu tinha pego essas caixinhas aqui, Elas regeneraram, eu acho, olha, eu tenho quase certeza que elas regeneraram, né? Aí sim, mas será que vem sempre os mesmos itens ou pode vir itens aleatórios? Aí fica a questão. Eu não lembro agora certinho, é, vem semente de cebola, é, vem item aleatório então, Porque eu, com certeza, eu tinha pego aquela caixa ali e não tinha semente de cebola, Porque eu não tinha pego semente de cebola ainda. Mais sucatinhos de metal, isso é bom, né? Porque é uma forma de conseguir, deixa eu cortar umas madeiras aqui também, Porque eu não tenho mais nenhuma árvore, não tinha, né? Nenhuma árvore lá no meu acampamento, eu não sei se as árvores elas crescem. Não sei se as árvores elas crescem depois ou não. Mas beleza, vamos aproveitar aqui e pegar as coisas que tem por aqui pra voltar de mão cheia. Ah, aqui eu tinha parado de explorar na parte da caverna aqui, né? Vamos dar uma volta nessa caverna, vai que a gente acha um outro teleporte. Vai que a gente acha um outro teleporte por aqui? Seria bom. Ou passando a caverna vai que tem outro teleporte também? Olha, tem coisas ali embaixo. Da hora. Eu tenho alguma coisinha pra comer também, então eu posso... Recuperar um pouquinho de energia se precisar. Caraca, não tem descida aqui? Não tem um negócio ali embaixo. O que é isso aqui? Não tem um botão de pular, não? Ai, meu Deus. Que droga. Eu vou conseguir mesmo descer aqui? O que é aquilo ali, velho? Tem um baú aqui. Ah, não é possível? Tem algum caminho pra descer ou não? Ah, tem... Acho que tem um caminho pro outro lado, talvez, né? Eu fui pra um lado da caverna, acho que talvez tem um caminho pro outro lado. Vamos ver. Ah, tem. Tem um caminho aqui pro outro lado. Quer dizer, não, não tem. Achei que é... Se tem um caminho aqui pro outro lado, não tem, não. É, galera. Errou. Aparentemente tem outra entrada de caverna lá pro outro lado. Então, deve ter algum lugar com acesso ali, aquela... Aquela caverna... Descer pra cá, talvez, não sei. Algum lugar que eu ainda não explorei. Vamos dar uma olhada. Olha, eu tô achando que pra acessar lá o outro lado, eu realmente tenho que passar pelaquela caverna. E alguma coisa. Talvez eu tenha que pegar alguma habilidade, alguma coisa que eu não peguei ainda. Sei lá. Bom, vamos... Vamos voltar, né, pra... Pra casa com o teleporte aqui. Equipamento, sim. Ok. E, beleza. Vamos falar aqui com ela. Entregar as sementes. Você já encontrou meus cachorros? Que ótimo. Gostaria de deixar você a cargo das composições do guisado. Assim que tiver apostos. Mas você precisa me mostrar que consegue trabalhar com diferentes ingredientes. Da seção de cozinha. Desvende algumas receitas com os ingredientes que você tem. Descubra receitas culinárias. Eu já descobri duas de quatro. Cultive novas colheitas e os ingredientes da seção de cozinha. Eu vou ter que dar uma cultivada aqui primeiro nos negócios. Então... Seguinte, galera. Vou pegar o balde aqui. Eu tenho que aguar esses milhos e tals. E o que eu tenho de semente nova? Eu tenho, tá. Tenho semente de cebola, de tomate. Vamos plantar isso aqui. Vou plantar isso aqui. E aí já volto com vocês. Bom, galera. Plantei as coisas aqui, né. Nesse meio tempo eu tive que dormir também. Já gastei um bocado de energia. Vamos ver com as coisas que eu tenho. Se eu consigo descobrir mais alguma receita. Oxi. O negócio... Sempre me atrapalha. Selecione uma receita para cozinhar. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aqui, ó. Sei lá. Milho. Será que eu consigo botar milho com cebola? Milho com cebola. Descubra. Os dois itens. O que era isso aqui mesmo que eu não lembro? Então posição trocada, não lembro. Aí, nossa. Só posição trocada ali, caraca. Bom. Então é isso aí. Isso aí, sim. Tá. Eu só quero descobrir. Não quero gastar ingrediente. O que mais? Então. Já misturei tomate com cebola. Milho com cebola. Poderia misturar tomate com batata. Não, batata. Eu tô com batata eu já tentei. Poderia misturar milho com milho. Eu já tentei, né? Milho com batata. Tá. Trocado também aqui. Então tá. Espero que seja isso. Aí. Nova receita descoberta. Purê de batata e milho. Boa. Então tá. Descobri todas as receitas aqui. Vamos ver qual que é daqui que recupera mais. Acho que purê de batata e milho e o milho com cebola recupera quase a mesma coisa. Purê de batata e milho. Eu tenho mais. Ah, não posso carregar. Porque eu tô cheia. Bom, posso começar a comer mais agora. Porque tá começando a sobrar comida. Então eu posso, tipo, usufruir mais. Pô, eu não reguei isso aqui. Eu acho que eu não reguei aquela batata ali. Deixa eu regar rapidinho a batata. É, não tinha regado mesmo. Bom. Vamos falar com a mulher aqui agora e seguir aqui nas quests. Essas receitas parecem muito boas. Tenho certeza que você nos oferecerá receitas deliciosas de guisado também. Confira a receita do guisado na mesa atrás de mim e forneça alguns ingredientes. Então eu preciso fornecer guisado para tripulação. Eu posso mandar cebola pra cá? Deixa eu ver se eu consigo... Você colocar cebola? Eu tenho que colocar um ingrediente pra cada um? Deixa eu ver o negócio aqui ensopado. Vou colocar aqui. O cara comia cebola. Gostou? Acho que gostou. Não sei. Tá, por enquanto eu não tenho os outros membros da tripulação ainda. Eu acho que é isso. Tá, eu acho que quanto mais eles comem, mais eles gostam das coisas. Sei lá. Bom. Vamos falar com a mulher aqui agora. Aquele guisado parece saboroso e nutritivo. Tenho certeza que a tripulação aproveitará enquanto durar. Isso aqui pra mim, eu acho que tá errada a tradução também. Acho que seria ensopado, não guisado, né? Pelo menos pra mim, guisado é outra coisa. Durará por apenas algumas horas, mas você pode começar um novo assim que esvaziar. Retornaremos o favor quando pudermos. Então esteja de olho nos nossos presentes de agradecimento. Até que enfim vou ganhar alguma coisa pelo meu trabalho, ô louco. Você também pode comer do guisado. A qualquer hora restaurar a sua energia. Aí sim, ó lá. Seus panelão de ensopado. É só ensopado. Este papagaio que voa rente ao nosso navio pouco antes do nosso acidente. Parece que ele pousou na rocha, bem ali perto da fogueira. Na rocha. Vamos lá falar com o cara. Já, já. Deixa eu comer o guisadinho aqui. Nossa, recupera muita energia, cara. Caraca, velho. Recupera muita, muita energia. Bom, eu gastei um pouco dos meus ingredientes, mas valeu a pena, né? Porque agora eu tenho o guisado ali pra comer. E aqui eu tenho batata pra... Tá pronta essa batata? Não tá pronta essa batata ainda não. Espera crescer mais um pouquinho. Vamos falar aqui com o papagaio? Enquanto isso. Papagaio do navio, há uma mensagem em suas garras. Parece que você deve ler. Estou presa no banco de areia e minha careca está queimando com esse sol. Esse papagaio voou, trouxe papel e tinta e me atacou furiosamente. Ele só parou assim que comecei a escrever essa mensagem. Eu pediria ajuda, mas essa fera é pior do que ser um náufrago. É, pra quem ler isso. Salve-se e fique longe desse animal louco. Seja forte, Fritz. Parece que o Fritz precisa de ajuda. Deveria contar ao seu pai sobre a mensagem dele. Beleza, coitadinho do papagaio. Dá uma recompensa pra ele. Tá, vamos falar com o meu pai aqui? Agora eu vou correr porque, né? Como eu tenho mais formas de recuperar energia agora... Boa, a gente corre. Vai lá, e aí? Olá, minha criança. Uma mensagem de Fritz. Que maravilhoso, deixe-me ver. Olhando rápido no seu mapa, ele parece estar preso nos bancos de areia ao norte do acampamento. A água é muito funda para chegar lá a pé. Mas acho que Sven tem uma solução para isso. Faço uma visita a ele. Já deve ter terminado o seu pequeno projeto. Pessoal, telescópio, novo item descoberto. Ok, será que o Sven deve fazer uma balsa, algum tipo de parque, alguma coisa para mim? Porque, olha só, o jogo tem várias ilhas, né? Então, possivelmente, eu vou ter que resgatar a gente nesses lugares todos aqui. Então, para isso, eu preciso de uma forma de me locomover aqui nesses lugares, né? Mas, bom, não vou falar com o Sven ainda. Eu vou aqui encerrar esse episódio, galera. E aí, a gente vê no próximo vídeo o que a gente tem que fazer, ok? Então, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Stranger's Sales. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, a gente vê no próximo vídeo. E aí, a gente vê no próximo vídeo.